Gente, eu recebi uma pergunta no meu vídeo sobre fissura submucosa, fissura oculta de palato. O que é fissura submucosa? Na verdade, o paciente tem uma fenda no palato, mas ela não aparece porque tem uma peliculazinha de mucosa recobrindo. Isso leva um diagnóstico tardio. E aí a pergunta foi assim, doutora, meu filho tem 11 anos e ele tem transnucência da mucosa, parte da tríade diagnóstica, que é justamente a transnucência da mucosa, a úvula bífida, e quando você passa o dedo, você sente uma chanfradura óssea, que o osso lá atrás do palato também está fendido. Ela já fala, né? Ele tem a transnucência da mucosa e troca o P pelo K, e algumas letras falham por ele não conseguir soprar pela boca. O que você me aconselha a fazer com ele? Então, na verdade, a descrição é muito característica de um diagnóstico tardio de uma fissura submucosa. O paciente tem uma transnucência da mucosa, ele tem trocas de letras, ele tem dificuldade de falar, ele não consegue falar palavras que necessitam de sopro, porque não está conseguindo ocluir lá atrás, porque o palato provavelmente está fendido. Então, o que eu recomendo? Que você procure um médico especialista, um cirurgião especializado em fissuras, para fazer o diagnóstico preciso e indicar o tratamento, que no caso dele vai ter o benefício de fazer a palatoplastia. Então, a recomendação é procurar um profissional especializado em fissuras para ter o diagnóstico e indicar o tratamento, e aí com isso você poder ajudar o seu filho o mais rápido possível, porque ele já está com 11 anos e já devia ter sido operado há bastante tempo. Mas nunca é tarde para se fazer a cirurgia do palato e a gente conseguir melhorar a fala dessa criança.